As baterias das escolas são verdadeiras orquestras de couro. Há quem diga que é o próprio coração do samba batendo. O estilo de cada bateria reflete a personalidade dos mestres ou maestros, que por sua vez são a alma das escolas de samba. O lendário mestre André da Mocidade Independente de Padre Miguel criou na década de 60 a famosa Paradinha da Bateria, valorizando apenas os repinites. A ousadia fez escola e a Padre Miguel passou a ser conhecida como a Bateria Nota 10, o discípulo e mestre Jorjão que o diga. As baterias mudaram muito. Há 50 anos elas tinham apenas 15 coronetes. E essa história de madrinha à frente dos ritmistas é um charme dos tempos modernos. A Luísa Brunet está aí para a gente curtir durante 80 minutos. Alô, Luísa! A princípio, todas as madrinhas são fiéis às suas escolas. Luísa Brunet garantiu essa fidelidade em 91 ainda na Portela, sua escola desde criança. Mas em 98, lá estava ela à frente da Imperatriz Leopoldinense. Mesmo assim, não desafinou. Mas fidelidade mesmo é com Luma de Oliveira. Em 98, ela desfilou na Avenida de Coleira e Tudo, exibindo seu amor incondicional ao marido. E seus afilhados também não tendo o que reclamar. Madrinha da tradição desde 88, só deixou de desfilar em 90 quando estava grávida. Não existe pecado do lado de lado, túnel rebolsa. Foi assim que Isadora Ribeiro, madrinha da Caprichosos, levou seu protesto para a Avenida. Eu espero que essa coisa de nudismo acabe na escola de chamba. Cada vez mais as pessoas têm valor, é fantasia, porque carnaval é fantasia. O negócio da Valéria Valença é samba no pé. Ela sempre chega para mostrar o que a morena tem. Detalhes, apenas detalhes. O importante mesmo é essa explosão de alegria que supera dificuldades e faz amigos. Em 97, a Estácio de Sá estava em crise, mas não deixou de sair na Avenida, graças à ajuda de outras escolas co-irmãs. Um gesto que emocionou o mestre Cissa. ...pelos companheiros da bateria. Aí está a mestre Cissa que prometeu deixar a escola este ano, depois do desfile. É uma emoção só na bateria da Estácio de Sá. Um espetáculo de magia, emoção e habilidades que só o carnaval carioca nos proporciona. Tão pequeno.